No ar, mais um Fazemos Qualquer Negócio pela TV Guarai e pelo PortaGuarai.com Muito obrigado pela sua audiência, hoje temos mais uma atração sensacional para todos vocês E sempre muitas novidades por aqui Boas, ruins, sei lá, depende do seu gosto, a gente sempre tenta fazer o melhor para todos Olha, tem muita coisa no programa, tem o velho Guilherme Tell no palco Contando suas lorotas e histórias do século passado Hoje vamos conferir a segunda parte da matéria do Dia Nacional do Fusca E hoje, né, tem imagens belíssimas, cara Você que gosta de um Fusqueta, você que gosta aí de um carro bacana Um carro que fez história, maravilhoso, você vai acompanhar essa matéria e vai gostar bastante, viu? Muito massa, a segunda parte da matéria é dos Fuscas E no Botando a Mão na Massa de hoje A queridíssima Thaís Travasso Chessina fazendo uma customização carnavalesca De máscara de proteção ao Covid Então, você que quer uma máscara bacana, barata e super customizada e bonita Assista daqui a pouco em Mistérios e Casos Macabros Pai Itabajara responde, é mito ou verdade? Imagens estranhas que ele vê o que você não enxerga E o som fica por conta da maravilhosa Elilma Vasconcelos Ela canta de tudo e fez história no forró Mas eu estou vestindo um Glen Closet Vamos falar em qualidade? Vamos! Vamos falar em credibilidade e referência na venda das melhores roupas Você está vendo a Glen Closet? Fachada nova, marca nova Promoção de até 50% de desconto Peças masculinas e femininas maravilhosas Você encontra por lá um provador com todas as medidas de segurança, tá? Você pode falar antes pelo WhatsApp 85042227 Para que eu vou querer o WhatsApp de uma loja, Danilo? Lá você marca de só quero ir no dia tal Ou então não, eu quero roupa tal Separa para mim Ela separa e separa no preço super promocional para você Então vai na Glen Closet É a melhor loja possível Na Glen Closet você encontra Loja incrível Climatizada com estacionamento Com todo o conforto que você merece Personalizada Porque em loja de departamento você compra roupa e é tudo igual Lá na Glen Closet é diferente Glen Closet no Instagram Vamos falar com o jurado mais malvado da história da televisão brasileira O velho Guilherme Tell Boa tarde, o programa Fazendo qualquer negócio para todo o Brasil e o mundo Estou aqui à sua disposição Mas em primeiro lugar eu quero dar uma alôzinha com o meu prefeito aqui da Capal Quem? É o Brasil, menino Eu tenho um recadinho para ele muito especial Que foi, Guilherme? Não vai escolher o prefeito, pelo amor de Deus Não, não, de jeito nenhum Só fazer uma solicitação ao nosso prefeito Fazer passarela em tudo quanto tiver Os nossos shops Para o pessoal passar mais tranquilo Onde? No shopping Todo shopping Shopping do Rio Anil Shopping do Jão Toli Onde tiver shopping Fazer a passarela com duas Passaídas e volta, né? Porque por lá Dão não ficar Mas o ladrão espera no pé da passarela, Guilherme? Não, não Mas todo mundo está vendo, né? Agora passando um pelo outro Que é onde o roubo está Passarela dupla Doutor prefeito Doutor Braide Eu tenho certeza que você vai cumprir E fazer mais Outro recadinho O nosso ponto de ônibus está tudo escolhambado Fechar a metade Cada ponto de ônibus Aí você leva a chuva e leva a sol Está aí, Braide Está aí o pepino Prato de guerra Me tenta lá no teu pé Atenção Você pode participar aqui da TV Guará No WhatsApp 85533538 85533538 Lá Você pode mandar a sua venda A sua reclamação Ou então o que você gosta O seu alô Está bem liberado Para você mandar e participar com a gente Raimundo Pinto do Brejo Manda mensagem direto Para os nossos queridos amigos de Alcântara São Benedito do Rio Preto E tantas outras cidades e municípios do Maranhão Que acompanham a TV Guará A gente tem um carinho enorme por todo mundo Obrigado ao Viu E o Instagram Arroba TV Guará 23 E 3 Certo É Coisa linda Mas deixa eu falar um negócio aqui Com o velho outro negócio Guilherme Deixa eu te perguntar uma coisa Pode me perguntar Tu já foi jurado de um programa de auditório Já Conta como é que foi essa experiência Essa experiência foi lá no estudo do tio Santos Lá foi onde eu aprendi Mais o Roxy O Santo Valentino Gus Eu aprendi lá Você é jurado Jurado E aí o que tu falava para os calouros Não, os calouros eu dei Para mim ganhar fama Eu dei nota zero Todo mundo Aí disse Tudo levou Tudo levou zero Levou um Levou dois Tudo, tudo, tudo Tu acabava com a festa dos caras Acabei com a festa dos caras E um Esse cara é muito violento Esse cara é muito violento Deu só um O outro deu quatro Deu cinco Ele só deu um E não Porque eu sou o jurado técnico Mas Guilherme Deixa eu te dar um recado especial Minha companheira Pisa Juninho Olha Você está sentindo Febre Tosse Dor de cabeça Saiba Que não precisa mais sair de casa Para tratar isso Saiba disso O AP Vida oferece Teleconsulta de urgência A todos os seus clientes Esse serviço segue as recomendações Da Organização Mundial de Saúde E foi feito para garantir o seu bem-estar Você pode conversar com o médico Através do seu computador Do seu tablet E até do seu celular Acesse o site Apvida.com.br Ou aponte a câmera do seu celular Para esse QR Code que está aqui no canto da tela Bem aqui Está bem aqui fácil para você É simples, rápido e seguro Juntos Com muito trabalho e medicina de qualidade Vamos vencer o coronavírus Apvida Saúde pra valer Coisa boa Maravilhosa E incrível Carnaval não vai ter Mas Vai é Eu não vou nem dizer Guilherme Porque senão eu vou te escolher Não, mas tem que ter Carnaval Nem tem que ser respondido Vai ter a galera aí Dos privados, né Inclusive vai ter show Agora parece que é Kleber e Cauã Vem para São Luís fazer show O Tafis do Acordeão Era para fazer o show Lá na Palácio O evento não foi Mas fez o show no Jardim Tropical A galera sempre vê Tá miguelagem Sempre vê uma história, né Mas de fato A responsabilidade E a consciência Vem de cada um Não vai ser lei Não vai ser decreto Que vai fazer com que as pessoas Cumpram, né Eu não gosto de falar Coisas tristes desse programa Mas hoje faleceu O empresário Pires de Castro Muito reconhecido Na sociedade maranhense Que é esposo Da Guga Fernandes Que também é uma grande Figura da sociedade Também da imprensa Maranhense Então o seu Pires Faleceu de Covid Um homem com um grande esposo Com uma grande carreira Com todas as condições De ter uma saúde Uma assistência médica Foi para São Paulo Mas infelizmente Faleceu de Covid Então vai da consciência De cada um Vai da individualidade Pode ter mil eventos Mil shows Mil carnavais Mas se você tiver Um cuidado próprio Ou uma experiência coletiva De fato você vai ter Um pouco mais de cautela Ao ter cada passo Na sua vida Então a gente lamenta aí E fala para a família toda Os nossos pêsames Condolências E respeitos Pela situação terrível Que acabou acontecendo Hoje pela manhã Mas vamos lá Para você aprender Inclusive Vem a se cuidar do Covid Hoje tem o Botando a Mão na Massa Hoje eu vou elogiar Esta máscara maravilhosa Mas mulher Dá para respirar com isso aí Taís Bem-vinda Assim Eu vou aproveitar Para usar aqui O nosso Faça você mesmo De hoje E mostrar para vocês Que você pode aí Organizar um carnaval Em casa Em família Vamos manter ainda Os cuidados E se caracterizar Carnaval é um momento Maravilhoso Eu amo Disputa ali com São João Para mim Mas infelizmente A gente não vai ter Foi proibido Pelo governo do estado Tanto os eventos Abertos Quanto os privados Também Então Você pode fazer Na sua casa Você, sua família Seus filhos Botar musiquinha lá De carnaval Brincar E se fantasiar também Você sabe Taís Que eu estava Bem incomodado De usar máscara Mas quando vai no supermercado Que a gente não quer olhar Para ninguém É tão bom estar com a máscara Bota um óculos escuro Ninguém te olha Aí o cabalho Não te acha Não pai Estava de máscara Não deu para te reconhecer É verdade É verdade Materiagem na tela Para fazer uma máscara Personalizada Você precisa de Máscara de proteção Covid Pode ser de pano Né Taís Pode ser qualquer um Pode ser aquela da Lupo Pode ser Pode 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 ser da Putfield Pode Máscara de proteção Covid Cartela de pedrarias Penas variadas Cola universal E tesoura E agora o talento Para vocês de Taís Travassos Eu escolhi essas cartelinhas Gente Porque elas São baratas E fáceis de encontrar No mercado Que a gente tem De vários tamanhos Eu trouxe colorida Mas aí fica da sua vontade De escolher lá Que você quiser Eu trouxe uma pedra maior Para dar um acabamento Essas pedrinhas aqui Elas são um pouquinho Mais caras 1,50 2,50 Cada uma Aqui em São Luís Só que aí Vai de quem vai produzir lá Como você vai produzir Para ficar em casa Eu acho que vale a pena Você Não gastar tanto Se você for produzir Para si mesmo Se você for produzir Para vender Que pode ser Que tem uma produção De venda Aí vai da sua escolha Essas peninhas também A gente também encontra Hoje em dia no mercado Pacotinhos assim Com poucas Porque se a gente for Comprar uma grande quantidade Não vale muito a pena Então a gente vai começar Aqui você vai escolher O lado que você quer fazer Você coloca a máscara No rosto E fala Vou colocar da direita Vou colocar da esquerda Fica aí da sua vontade Você vai pegar aí As penas Tá Vou pegar a vermelha Para destacar na máscara preta Por coincidência Eu só trouxe a máscara preta Porque foi a que eu achei Mais fácil E aí você escolhe Tá Eu vou colocar aqui Três penas Ou mais Aí vai de cada um Certo E a gente vai com a cola universal Pode ser a quente? Pode Só não pode ser cola branca E bonder Bonder também Vai dar um pouco mais de trabalho Mas dá para fazer Tem que ser uma cola bacana Que segure Coloca aqui Pegando aqui Perto daquela alcinha Do ouvido E coloca a colinha ali Coloca a peninha ali Posso pegar umas menores Tá Para dar um acabamento Aqui Ficar um pouquinho mais cheio Posso pegar a grande E cortar Quebrar ela aqui Certo? E colocar aqui a cola Mais uma vez E prender Ok Aí você vai usar Quero colocar uma preta Coloca assim Para dar um destaque Vamos botar aqui O baile vermelho e preto Aquele tradicional O famoso Tenor e Pinheiro É Mas desse tempo está aí Isso é nada Todo tempo é do Badaue Quem fazia o vermelho e preto Lá na minha cidade No interior Bacabal era Badaue Bacabal no interior É submetrófono É verdade Respeite Aí eu vou colocar a pedra grande Para dar um acabamento Essa aqui É muito fácil Gente Essa cola Ela tem um tempinho a mais Não é igual A cola quente Mas ela segura Colocamos aqui E aí agora É usar a criatividade Fazer do jeito Que você quiser Colorida De uma cor só Essas cartelas aqui Elas são muito práticas Você só destaca Thaís eu posso colar direto Sem cola Não Porque ela não vai segurar Então tem que botar um pouquinho Então o adesivo mais a cola É Então o adesivo não deixa para nada É Ela vem ó Caiu Ela vem com o adesivozinho Não precisava Eita meu Deus do céu É ruim mulher O joelho dobra Ó Ela vem com o adesivozinho Tá ó Mas não sai para nada Não sai para nada Aliás Serve para a superfície plana No caso de uma máscara Tem que ter o reforço mesmo Um papel Um papel Se fosse fazer num cartão Daria certo Mas como é tecido Aconselho colocar a cola universal E aí é só Enfeitar Do jeito que você quiser Pode fazer a máscara toda Pode fazer só a metade do rosto Como eu fiz essa daqui Pode usar correntes Enfim Aí aqui vai o momento Da criatividade da pessoa O quão peru a pessoa é E Thaís Eu posso estar adiantando um pouco os bois Mas eu tenho uma preocupação E talvez eu esteja sendo abestada Vai Mas isso aí dá para lavar? Dá para lavar Não Isso aqui é uma peça que tu vai Com essa cola dá para lavar Com cuidado na mão Não molhando a pena Beleza? Dá para pegar assim ó E jogar uma aguinha lá Mas isso aqui é uma peça para você usar Engraçado O que a gente sempre fez no carnaval? Assim Usar máscara Claro, claro Ela mudou de lugar né Dos olhos para o rosto E sempre foi um adereço Que você tanto tiara quanto máscara Você usava ali Naquele momento Então essa daqui também vai ser Desse jeito Ali para aquele momento Mulher tem dessas coisas né Então uma peça para uma festa específica É Exatamente Aí lava a cola de dobro Se for o caso É Exatamente Mas dá para lavar desse jeito aí? Dá para lavar Com cuidado Não molhando as penas de preferência Só que Às vezes Quando era a época de São João A gente ficava tudo galinha pingada Que sabe que na época de São João chove né E a gente estava por aí Nesses arraiais da vida Às vezes chovia Mas depois se acaba tudinho Hoje em dia é tudo industrializado É tinturado né De outra forma E a gente não sabe como é que é Se molhar mesmo E tal Mas aí de preferência Ter o maior cuidado possível Ó Vou colocar aqui Mais algumas pedras Agora é bom Thaís Lembrar que é só na lateral também né Se botar na frente na boca É Dificulta a respiração Também vai cair mais rápido Exatamente Na verdade Você pode usar vários tamanhos de pedra Eu estou usando aqui Mais essas pequenininhas aqui Que eu coloquei no rosto ó Toca aqui Essas pequenininhas Que eu coloquei ao redor Dá pra jogar tudo Dá pra jogar na máscara toda Porque ela não atrapalha Ó como o tecido fica maleável As pedras maiores Elas dão um pouquinho mais de trabalho Mas essas aqui é tranquilo E pra medir a tamanho da boca Do sujeito hein Thaís Não Tu já tem que pegar a máscara né Pegar a máscara que a pessoa já tem Eu acho mais fácil assim Ou então quem não tem habilidade Quem não consegue fazer Quem não tem tempo Vai lá na Teletravaços Claro Com certeza E compra uma Bacana Teletravaços e compra uma né Inclusive ela faz umas Perfeitas né Não somente a máscara Mais outros itens de decoração Personalizados pra você Pra sua casa de carnaval E também para né Os adereços Ou então qualquer tipo de fantasia Que você precisar Tá Thaís Travaços é a melhor do mundo Artesanato Descolado pra você E que reaproveita Materiais baratos A Thaís Travaços Tá à sua disposição No Instagram Arroba Thaís Travaços O telefone é 81443207 Vem pra cá Bora experimentar a máscara Que a gente acabou de fazer Bora experimentar a máscara Aqui mesmo Contou os protocolos Contou os protocolos Dos idosos Isso é uma focinheira pra ti hein velho É boca e cala Segura aqui Segura pequena pra ele Bora Guilherme Cabeça de cearese Vou atirar Não tem nada dentro Mas a cabeça O crânio é grande Bora velho Estica Coitado Coitado Aí Agora ficou lindo Agora ficou mascarado Bacana Guilherme Eu posso ter ver Todo mundo Calma calma Fala um detalhe Fala um detalhe Guilherme A máscara tá linda A máscara tá linda Olha só Fica parado velho Pra mostrar tua máscara Eu tô mostrando Para Para Estático Gelo Ok Agora dá uma viradinha Pro outro lado Pra trair Estravaço Para Para Oh meu Deus Aqui E separa Ok Ok Ficou maravilhosa A máscara de carnaval Produzida por Taís Travassos 81443207 E arroba Taís Travassos No Instagram Guilherme Sai com o modelo Sai com o modelo Modelo Taís Muito obrigado Viva linda Eu que agradeço Eu que agradeço Gente Qualquer coisa Estamos aí Taís Travassos Hoje botou a mão na massa Depois do intervalo Tem muito mais Tchau 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 Obrigado.